A MOTECÓ ZERUSARÉIS TAUHU PEHAR I I UZEAPELPÉ UAM CURÊNIA QUÁ TUIRAO I PURUZUKAUER QUÉS AWARE RHE AÉWUZE UPURUMU É IKÓ SE TECÓ WANUARU PI AÉ TUIRAO NUZE ENKUAU RHE AÉWUZE NUMUMÉ UU QUAU REMIAPOKUER IKATU UMA EN JANEVÉ AÉWUZE A IKÓ WIKÓ TU É TUIRAO E TÉ PURU PIRUMA ERAMÓ AÉ A IKÓ TUIRAO SE RÁUU QUAU TUIRAO E TÉ PURU PIRUMA ERAMÓ RECÓ RAU AÉWUZE UNA IZEVÉ TU É NU PURRICAR QUAU AÉWUZE NÃO NUIKÓ QUAU TUIRAO E TÉ PURU PIRUMA ERAMÓ AÉWZE TÁ E TUIRAO E TÉ TÚNIMI RENÁTICUAU QUAU IZE SAKAR AWAREZANÉ NINHIN SE TÁ E QUAU TÚ KUAU AWAZE SAKAR AWAREZANÉ NINHIN SE TÁ E QUAU RECÓ AWAREZANÉ NINHIN CÁ RÁUPA URU PIRUMA ERAMÓ AÉWZE TÁ E TUIRAO PIRUMA ERAMÓ AÉWZE TÁ BOOZU RUPE UPUUM EM RÉI JESUS USE EN QUAU HÁURA PIAÉ Azehar me ter, Kaupepe, Pequau, Reze, Sacaraverno, Nazoré Kaukawiwir, Ihre, Amor, Hemor, Kare, Se, Ae, Azehar me ter, Haramó, Hemor, Kare, Har, Recon, Ae, Napekwaw, Kaukaw, Hemor, Kare, Harry, Aquaukatu, Pan, Ihre, Taekwemehri Aikwipur, Ihre, Se, Hemor, Kare, Se, Pepir, Ae, Nae, Tuihau, Ozeangau, Ipuzik, Ele não entendeu o que eles não estão a fazer. É aquele momento que ele disse que ele foi muito bom pelo que ele tinha. Nos antes da minha história, a gente disse que ele estava no���o e não era só ele. Agora, quando estava em quando a gente estava a fazer, as pessoas estavam lendo o que eram, a pessoa estava lendo e o que eles estavam fostendo. Chegada em Santa Rebelade Khere provided that Índia But Shapiro Hot You I I I Et I I I I I I O Reino de Jesus fala em seu nome. O Reino de Jesus fala em seu nome. Eles dizem que Jesus fala em seu nome. O Reino de Jesus fala em seu nome. Eu li a Deus para para ele. Ele dá para ele a sua fé. A seu nome é Deus para ele. Quando eu li a Deus, nós saímos em seu nome. Quando o Reino de Jesus fala em seu nome. O que eu vou curar? O que eu vos tentava de dar, se eu acertar, eu tenho que, porém, se eu Killis. O que eu sei Jesus, então eu vou te dar pra mim, eu vou te dar pra mim e eu ver com as pessoas. Você me envolveu aqui, então eu vou te dar, e eu vou te dar, e lá? E se você não pode olhar, então eu vou te dar e me enviar o quê? Eu te dou às vezes, então eu vou te dar. com a ordem, ae. Azeite eco zeruzar reserê ae e vane ren ren ren. Vá pia no zawi kaw i ti zus a.mau a vane ren. E por minhokkar ma eh o r upputar i pia vi n ren ren e izen e kur rear ren ren. Tupane reinely purang rehe izen ae. Ta e tupane rekyü purang i vittje putar zane pi apã ré a n ren ren sê. Jesus re ré zane zeruzar mee ae n ren ren sê. No reino qual, tu pônei recuei porãn, poru pé aé, armeiê aé, ri ri ri. Daí Jesus, no zéu ir qual, iu até uipira aé, ri ri sé. No zé apó qual, tui havetei cãn, maeromó aé, armeiê aé, ri ri. Tecó, te tia uvenuiz e engmeiê aé, vã. Azi, harmei te coavá, vikó aé, tu pônei em, imuméu, haromó aé. Tui havetei cãn, maeromó aé, ri. Ii amou, tui havetei cãn, maeromó aé, contoe aé. Ii amou, aipó tui havetei cãn, maeram, urputar, carirei dia eni. Ii amou, tu pãs de encuíharer, um meú tui havetei, de sacra uam, mereis taupe aé. Ii amou, aipó tui havetei cãn, maeromó aé, ri. Tavi, ize sacara uer pe, uze sacara, putar aé, ri. Ii amou, aipi amou, uze eruzar jesus erheu, amou nuze eruzar kwao herheu. Amou i purupu higuer herheu aé, ri amou, napoko kwao herheu. Ii amou, aipó tui havetei cãn, maeromó aé, ri amou nu karharu vánu pé aé, ri. Ii sacerdó vánu ihau vánu pé vánu pé vánu. Ii amou riareu kwao paru vánu pé vánu pé vánu. Ii amou, aipó jesus erupi, uá. Na é e aeto iá, u púranu z altiapé quara váneré vánu pé. Marisa, ué na peru por cu a jesus seu revi. E vamos falar sobre o que cabe o que se O Zérezar é real, é que o Moisés é real. Ele está com ele para transferir, e que ele se torna como se fosse qualquer coisa. Nós dizemos que o Moisés é real. Nosso Senhor, nós conhecemos que Jesus criei a pouco. Dizemos que o Moisés é real. Nós aprendemos uma palavra de novos sonhos para rezar. A hipócrita é a hipócrita, a hipócrita é a hipócrita. A hipócrita é a hipócrita, a hipócrita é a hipócrita. A hipócrita é a hipócrita. A hipócrita é a hipócrita.